Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos a mais um gameplay da PS4 Desta vez estamos aqui no meio do jogo Don't Starve Vou vos mostrar aqui um pouco então do gameplay deste jogo Basicamente nós somos este bonequinho com um cabelo muito tamanhoso E temos de tentar sobreviver nesta floresta Aos riscos que nos vão aparecendo e também a fome Ora eu estou a apanhar aqui esta ervasita Ao apanhar este tipo de materiais nós vamos poder construir coisas Desde fogueiras, material para podermos caçar Ou até mesmo minar ou apanhar madeira Ora eu estou aqui no mapa Nós começamos como podem ver numa zona do mapa desbloqueada E só depois a partir dai é que vamos descobrindo o mapa A ver se apanharmos estes coisas Ai fabrivoco Naca maluca Naca 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 Ah pá Caixa muito rápidos para mim Não há hipóteses Não há hipóteses Vou continuar então aqui Oi Ora Ainda não posso fazer nada especial O que é que se poderá fazer para aqui Acabando o coelho de recorrepecarazes Olha uma pedra Estas pedras São pedras limadas basicamente Vai dar para nós podermos fazer machados Ou ali também Umas picaretas Eu tenho machado Vamos apanhar madeira Ora cá está madeira, pinhas Olha está ali uma cenoura Nós temos de consumir montes de coisas Vocês como podem ver ali A cenoura vai-me dar comida As bagas Que nós apanhámos agora Vai-nos dar também fome E as flores Dá-nos ali onde está o cérebro A energia no cérebro Ora estas pedrinhas aqui Para mim valem ouro Já está Mais comida aí está Como vocês podem ver ali na barra em baixo Tudo que está a verde Significa que serve de alimentação Serve de alimento Eu vou poder Utilizar qualquer coisa dessas Como alimento Até posso mesmo cozinhá-las O resto são materiais Ora Ali no topo superioridade Vocês como podem ver Por cima da vida e da fome Vocês têm ali Tipo um relógio Onde está amarelo Significa que está dia A vermelho Está anoitecer E azul escuro Está mesmo noite Escuro como um breu Se nós ficarmos numa situação Onde está mesmo muito escuro Nem sequer temos uma fogueira Nem nada Vamos com os porcos Porque ele parece o bicho papão Que nos papa Pronto Está agora anoitecer Vou fazer já uma fogueira Antes que fique mesmo noite E depois Ora cá está A fogueira Como podem ver Está um bocadinho low Como ele diz Está It's getting a bit low Está a ficar um bocadinho pequena Nós temos de meter aqui Achas na fogueira Para poder Ela continuar a arder Ui Já está aí uma aranha Aquilo buri vocês ouviram É uma aranha As aranhas É dos animais que nos atacam Agora sim Já temos um pouco mais de fogo Durante mais algum tempo Cada vez que usamos o machado Ou os materiais Vai desgastando Nós ficamos com o material Cada vez mais desgaste Até desaparecer E perdermos E perdermos A nossa O nosso material Ora Apanha aqui o máximo Poço De coisinhas Para poder ficar ali Tranquilo ao pé da fogueira Acho que o material está Ui Ok velhote Olha a porra da aranha Toma 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 Já fostes Ui Cabronas Ai Olha Já matei duas Ah já não tenho machada Poço Poço Ai eu estou a querer meter Lanha na Na fogueira E não me deixam Pá Resparta Sai da frente bicha Sai Sai para lá Sai para lá Lindo Pronto Ok Vamos fazer já um machado Que carete também dá Picareta I E Vamos aproveitar para fazer mais Vai Pato Pato Ora ai Pato 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 é mesmo lixado toma 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 vamos meter aqui mais não isto é... aqui a tochazita vamos a tocha expomos aqui a arder coisitas é assim que é fixe ora cá está vamos meter aqui a relvardeira ok a madeirita está aqui escuro como um umbrelo anda lá não queria que me incendie do caracho pessoal não brinquem com fogo se não dá merda ok está quase a ficar de dia estou a sobreviver aqui à nossa primeira noite vamos meter a arder isto e todo dia ui 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 incendio provoquei incendio olha que credoso estive mesmo 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 quase a cagar a ova durante a noite mas se eu vivi é o que interessa ora estou com a vida no mínimo apanho tudo que se mexe eu apanho tudo apanhar aqui a cinza pode me dar uma coisa não mas não 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 ok nice muito nice este jogo está muito interessante ah basicamente a gente fez aqui aflitos para sobreviver e depois a parte mais interessante é que nós estamos completamente perdidos não sei para onde é que vou nem de onde vem nem nada ora e agora madeira não posso apanhar mais flores estou cheio não tenho espaço para elas ok então o que é que eu posso usar por aqui não tenho mais pagas bem ora capinhas comida dá jeito de comer não só naquela vem cenouras ah ok botão direito botão direito tomo para a direita faz com que eu coma mas as cenouras não me dão vida raios-me um parque só me matam a fome então tem que ter vida em alguma coisa se não me engano é é as flores que dão vida whatever vamos a apanhar um coelho? sei que era fixe eu apanhar um coelho vamos lá ter os coelhos aqui para a armadilha a ver se com a minha sorte que eu tenho eu consigo meter um coelho lá vou continuar a apanhar aqui as coisitas isto vai dar jeito para pois quando anoitecer eu ter sempre algo para meter na fogueira ora as bagas da vida foi como me pareceu ora sementes e agora vamos a tirar um coelho para aqui ora lá vou guardar meter isso aqui no meio ok ah então tem de ser drop ok tem de ser drop ou não com a breca isto é um bocado complicado ok drop está fixe ok vamos então tentar atirar para aqui o coelho olha o que eu vou fazer aqui ai eu vou meter mesmo aqui na toca acho que vou fugir para a toca é tunga dá-lhe a bala vamos a parte mais dificil como é que vou meter ali o coelho? olha atrás deste não ui é para se minar espera ai vamos minar não não ora então minar é assim agarra-se nisto mete-se aqui na mãozinha equipa-se e agora toma ah que cajado ora vamos apanhar aqui pedras montes de coisitas boas estou cheio de coisa boa alrighty está prestes a ficar de noite já traz este coelho anda cá anda cá anda cá anda cá anda cá não fujas ui já estás ui 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 toma orco incha é meu é meu é meu apanhei um coelho ui agora toma ai chaval e agora pá não tenho espaço para apanhar o coelho pá cobreca vá uma vez de fazer espaço tenho que fazer uma fogueira vá antes de mais passa aqui o coelhinho também ora pode ser coelhinho não mas pá que virá passa vai temos fogo e agora tem que morrer a espaço vou dizer que é a coelho do coelho pá ora pode comer isto ó cinzas mas por que é que é assim mas não dá-se sem ziscos porcos e agora eu tenho espaço para o coelho ui coelhinho 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 e agora vamos temos que meter primeiro lanha aqui na fogueira ok deixa-me lá tá chaval tem que ir easy tem calma vamos lá ora cá está não isto a gente não usa isto é um bocado complicado ao inicio porque a gente pode usar as coisas tendo que selecioná-las aqui primeiro isto é um bocado complicado ao inicio ora então deixa lá ver hit drop ok certas coisas não dá para ir à fogueira então vamos lá ver ora lanha ok parece-me bem ora berries cá estão as barras jack butterfly silk butterfly wings ok não dá para fazer nada especial boa eu agora faço maçaneira desta não tenho espaço nossa ai como canário malhote drop está-se bem vamos usar aqui isto exato cá está ai de que cor feio desqueimar isto tudo desqueimar isto tudo desqueimar aqui o incendio do caraças com um canário a ver se eu sobrevivi mais uma noite não me parece esse leve mais um toquezinho vou que os porques melhor ui está-se a apagar o foguete está-se a apagar ok já apanhei qualquer coisa uuuh o foguete está-se-a apagar come 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 uuuh uuuh uiis uiis ai que eu estou quer de comida ai 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 a minha vida Isto eu não percebi nada, isto! Jesus! Bem pessoal, eu vou-me já despedir, eu espero que estejam a curtir este belo gameplay É um jogo muito interessante, Don't Starve, gratuito aqui na PSCN Plus Vocês podem fazer o download gratuitamente para a vossa consola E já sabem, não se esqueçam de me dar o like favorito Para a semana temos aqui mais gameplays da PlayStation 4 E não se esqueçam também de me adicionar nas vossas redes sociais Partilhem estes vídeos e subscrevam o canal pessoal CCCOBI OVER AND OUT Fui malhote! Fui malhote!